Chate, like. Have another joke for us today? Eu conheço uma nova piada. Beleza, pode falar. Ué, Jay. Que isso? Que isso? Ué, é isso a piada? Ué. O envelope tá escrito. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Caralho, que piada elaborada. Para, André. Que piada elaborada. Que piada elaborada. God. Imagina você jogar o seu CS com essa camisa clássica da SK. E se sentir o próprio Coldzera no auge. Então conhece a Exotics. Loja aí que tem réplicas de primeira linha. Das camisas mais daoras do CS. Como as clássicas da SK, da Liquid, G2, Spirit. E tem até da G3X FC. E o mais legal disso tudo. É que comprando duas camisas. Você ganha um manguito de brinde. E tem mais uma coisa ainda. Usando o cupom R41. Você ainda ganha 5% de desconto. Então não perde tempo. Link aí na descrição. E também no comentário fixado. Hum... Dá uma arraquestada no like. Dá um backhand no like. Um forehand no membro. E um smash no sub na Twitch. Ah, eu tava numa brisa aqui. Que essa molotov, Tigrão. Vou te fazer uma pergunta. Você tacou essa molotov no chão. Tá difícil escutar o cara, né? E pô, se o cara estiver passando no fogo. Ele vai gritar, não vai? Ou tu queima calado? Ah, e é. Cada um queima de uma maneira diferente, né, velho? Não é? O cara não tinha que vir gritando quando toma molotov. Não ia ficar uma adição legal? Eu nunca pensei no fogo, cara. Tá ligado aquele tipo quake? É, que eu piso na lava no quake, né? Dá um... Canta, é o azar. Eu posso mostrar, mas não posso. Não, senão vai dar copyright. Tem que ser um pouco longe pra não dar copyright. Você tem que ver. Que isso, que isso, que isso, que isso? É, ué, olha. Que trouxe. Não é português, não, pô. Que isso? Que trouxe. Não, ô, muito do chá. É do chá. Vai chegando. Tá olhando meio também o aço. Vai ser a colisão agora, ó. Vai ser no timing. Entrega, Nilby! F. Ou não, né? Ou não. Pô, Gal. Tô 18 meses desempregado. Tô querendo pra caramba pra achar o emprego. É segunda-feira, meio-dia. Tu tá falando isso no chat da live, tá ligado? Será? 18 meses desempregado, meio-dia, assistindo a porra de Face e Vitaly. Tá querendo mesmo? Eu não sei. Eu não sei. Vai voltando aqui, vamos pegar. Olha lá. Twitch voltando. JKS com aquela cara ali, sempre dele. Ximex desgraçado, tem que parar de matar. Que isso? Mano, não tem mais leigo em 2024, véi. Só existe satanás, véi. É, tem. Ele tá por aí. Que fica te influenciando. Ah, mas o cara conseguiu vaga de tal campeonato. Campeonato merda. Qualquer bagre joga essa porra. Isso é satanás, irmão. Isso é satanás. Você sabe que é difícil, pô. Não vem me falar que não é. Você sabe. Mas o satanás tá mandando você, mano. Ser maldoso. Desmerecer a conquista dos outros. Ah, mas meu irmão, bronze, bronzio. É. Pô, você sabe que a medalha de bronze é difícil. Isso é satanás na sua cabeça, irmão. Ó o Mazinho. Ó o Mazinho também. Ele tá pá, velho. O Mazinho é casca grossa também, Bucão. Ele é casca grossa, velho. Porra, não é brincadeira não, pô. Toma, Flames. Nossa, o Zayu beitou pro Zayu. Ele fez a boca. Valeu. Valeu, Chase. Bom dia. Ó, deu 8h32. Um minutinho. Um minutinho. Por um minutinho deu pra sonhar, não deu? Dentro da margem aí. Mano, tem essa parada de quando você tá zoado, tá ligado? Como ele tá com 13 de HP, o seu boneco dá menos dano no CS quando você tá com a vida baixa. Quem sabe, sabe, tá ligado? Galera do YouTube aí também. Obrigado aí pelo membro. Quem não deixou o like, deixa o seu like. Deixa eu pegar uma água rapidinho, que eu tô sem água pra esse terceiro mapa. Rapidinho, peraí. Pega meu membro aqui, Gal. Se for o Little... Vai valer, 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 vai valer. Pra dar sorte, é, tá... É rápido. Vai, 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 já, 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 vai, vai, vai. Joke? 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 Você conhece a piada do... Now, Name, Eu. Não. Não. Name, Eu. É muito ruim. Vai, boa, boa. Vai, boa, boa. Valeu, 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 valeu. Bad, bad, bad. Gal, você tá ligado do movimento Chora Boy? Não. Porra, nós é Chora Boy, Gal. É? É, meu irmão. Você pega o carro, você rebaixa ele, tipo assim, mano, rascando no chão. E aí você pega o pneu do seu carro e troca por um pneu fininho. Então, meu irmão, tipo, estilo Band-Aid. Tá ligado? Legal. Soca no chão. Meu irmão, alto-falante, porta-mala, Chora Boy. É chateado, né, velho? Aí, ó, já vai saindo Chopper, Chopper já tá saindo na frente. Você viu? Já, isso aí, BT, nós... Se tem uma coisa que nós sabe, é quando o Line acabou. Se tem uma coisa que nós sabe, é quando isso aí, ó, é isso aí, ó, lá. Em câmera exclusiva, ó, câmera exclusiva, ó. Na câmera exclusiva. Se tem uma coisa que nós sabe, é quando o Line acabou. E essa daí, ó, essa daí... O Snowzinho tá próximo de você. O que que ele grita, o Snowzinho? Você pode traduzir? É, 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 é... É bom que eu tenho um fone de ouvido que segura, senão eu estaria surdo, né, de tanto que ele grita, né? 3x3? Vai clicar na bomba? Quem clica? Quem clica? Toma a varada. É, mano. Cara, é muita varada, né? Caramba. Meu amigo. Cara, é 5x4. Será que deveria ter algo pra... pra tancar a varada? É, eu deixei que ser o escudo, né? É, então. Chama o cara de fora. Pô. Isso! Fica, Cauês. Fica, você tá sem colete, porra. Fica, Lutz. Isso, vai! Tu tá falando, porra! Tem que ir! Não trocação, não, mas é um time que a gente já entra sabendo que onde tem um vai ter dois, onde tem dois vai ter três. E os caras correm, os caras botam a bomba e... Mano, esse negócio de fake, enquanto eles não têm, os caras mostram, sei lá, tem três na A, eles vão entrar na A e tacar com caralhada de bomba. Então é uma doideira, é muita trocação, mas que bom que a gente tava com muita mira hoje, todo mundo. E é isso, cara. O jogo contra eles é sempre a saia sem fôlego, assim. É tipo, o The Mongols, ele... Se não tiver com a mira, se você não é um time mirudo, você já acha que você cai pra The Mongols, né? As vezes nem mirudo, mas se você não tiver com 100% vidrado, assim, no monitor, você vai tomar um susto, porque os caras deles têm mira pra dar e pra vender ali, os cinco ali. Salve! Salve de hoje vai ser diferente, mano. Normalmente é pra família, hoje vai pra família também. Mandar um salve pra minha quebrada hoje. Oiêê! Itanhaém, rapaziada sempre... Só moleque doido? Mas não dá tempo, então... Itanhaém! Galera, do Belazar, isso... Só moleque doido! Um beijo pra todo mundo e tamo junto. Aêê, é? É só um papo, tá? É só moleque louco. Aê, salve. Não, não, não. Aê, salve. Tá lá, hein? Hum!